O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda Tanto bateu é um caralho, tanto bateu é um porra nenhuma O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda O que bateu fortemente foi uma piroca na sua bunda Malandro, malano, parece que é caberetã E aí DJ TJ Respeita é bom e brabo da putaria, gosta pra caralho É a união dos cria, porra Respeita